Um ano só e ninguém fala nada. Mas é que o futebol é bagunçado, mano. Pô, ela é lá em 60. Infelizmente, seleção lá em cima, infelizmente, os clubes estão lá embaixo, mano. Futebol para o brasileiro, infelizmente. O maior apice do jogador é quando ganha a Copa do Mundo. O que você viu hoje? O jogador fazendo bola de bucho no campo. Não é não. Não é não, pô. Não é não. Não é não, pô. É o que é... quem ganha a Liga de Campeões, pô. Qual foi, né? Que tal? O maior apice do jogador não tem ganha a Copa do Mundo. O maior apice do jogador não tem como o apice dele ser uma Copa, não. Cara, dependendo da nacionalidade do cara, não tem como. Na lógica, você sabe que não tem como então. Mas é isso que ele falou a meia hora atrás, vocês ficaram aqui. Você, principalmente, ficou gritando com o cara aí. É isso que ele quis dizer. Eu sei. O que a Copa do Mundo tem a ver com isso? Não, nem. Caralho, o que o cara tem a ver com isso que ele nasceu no país? Se ele nasceu na Noruega, na Suíça, na Suécia, não tem como ele ganhar a Copa do Mundo. O cara nasceu na Suécia, ele não tem como ganhar uma Copa. Não é questão de culpa não, cara. Então o auge dele nunca vai ser uma Copa. É por isso que eu te fiz a pergunta. Quem é que a Copa do Mundo tem investido no peso? Mas não é culpa não, cara. É a lógica da coisa, cara. Não liga. Não liga não, tá? Não liga, não faz mal. Mas é a lógica da coisa, cara. Eles têm noção de que eles não vão conseguir uma Copa do Mundo. Não, ele vão dar vida lá. Então o auge dele vai ser. Tá por reto, tá por reto. Tá por reto, do fundo do coração. Você acha que o Maldini sente falta de uma Copa? Claro que sim. O cara tem uma camisa aposentada. Não, ele pode sentir porque ele perdeu uma final. Agora, o cara tem uma camisa aposentada. Falou merda pra caralho. Falou jogador de Copa do Mundo. Falou merda pra caralho. Falou jogador de Copa do Mundo. Falou merda pra caralho. Falou um campeão de Copa que tem uma camisa aposentada. O que? Oh, legal. Quantas coisas. Quando ele vence esse carro. Falou merda agora. Quantas coisas. Falou merda. Eu não sei não. Pergunte o Maldini se ele não queria ganhar no 94. Não, esse aí. O Maldini, o Maldini eu esqueci o fato. Até o próprio Romário falou que ele ia ter em 2002. O Maldini, eu esqueci o fato do Maldini. O Maldini tava na final de 94. Então ele sentiu bastante. É vice ainda. É vice. É vice. Vambaster. Qual é que sente, porra? Não sei não, mano. O cara ganhou um baieiro pelo prazer. O Robben sente. Porque o Robben tava com a bola da Copa. O Robben sente. Todo sente. Todo sente. Calma do mundo e eu acho que o jogador. Você não acha não. Tá maluco, porra. Tu acha que o Zico não fica puto não, porra. Tá bom.